É, cara, e você agora está na série, cara, que série boa, né? Cobra Kai? Você gostou da série? Gostei, mas você foi desde a época que era pro YouTube, porque foi primeiro pro YouTube. Não, não, não. Lá era só legendado. Só pro Netflix, é. Quando foi pro Netflix que dublaram, não tinha versão dublada lá no YouTube. Ninguém viu, acho que no YouTube na época, porque eu acho que era pro YouTube Premium, acho que era... Eu acho que era. Acho que era fechado. Eu acho que era. Cara, e... É boa série, né? Você imaginava que ia ser esse absurdo de... Cara, assim, a gente nunca sabe, né? Mas vamos pensar, Karate Kid teve um apelo incrível, né? Exatamente. Tá tendo um revival de anos 80, né? Pois é. Pois é, e todos esses tiozões agora, que tá tudo pai já, curtiu o Karate Kid quando era criança e adolescente, e agora eles vão querer mostrar pros filhos, né? É verdade. E eles foram espertos, porque eles fizeram uma coisa pra pegar os saudosistas, e ao mesmo tempo conseguiram fazer uma coisa que atrai... É, meio malhação também pra molecada. A galera nova, então a molecada tá curtindo. Eu achei genial, cara. É bem feita. E ele tem uma estrutura de filme dos anos 80, né? Ele não é cortadão que nem agora e tal, ele tem uma estrutura de... Ele tem um ritmo, né? Não, e tem o lance do certo, do errado, aquelas coisas que tinham, né? Aquelas lições de moral que era muito legal dos anos 80, né? Do Valentão, do cara... Eles aprofundam bem os personagens, então você mostra o outro lado dos dois, né? É, é. Você nunca imaginou que o Larussa ia ser um mauricinho. Exatamente. Mostra que todo mundo tem o lado ruim e o lado bom. Não que ele seja um... Não ache ele um escroto, mas ele não é um bonzinho. Não é só bonzinho. Exatamente. Ele tem aquela coisa, um rancor que ele não consegue... E o cara fala, meu, você roubou minha namorada. E é verdade. A gente nunca parou pra pensar. O cara, porra, furou... Foi lá e tirou a namorada do cara, velho. Foi. É bom que a gente... Fala, fala, Mandíbala. Você tá assistindo o Cobra Kai? É exatamente isso. Eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar se o Niso já tem alguma informação privilegiada da próxima temporada aí. Ah, a gente vai ver antes, velho. Estou te falando. Vocês não recebem nada? Nada. Você entra... Você tem uma ideia? Quando eu fiz o teste do Cobra Kai... Tem um teste pra você fazer aí, Niso. Vamos lá. Beleza. Aí estou lá assistindo e tal. Passa mais uma vezinha pra eu ver. Daqui a pouco eu falo, é o Ralph Macchio? Ué, nem te falo? Aí falaram, é o Ralph Macchio. Ah, beleza. Tá. Porra, a gente nunca mais viu um Ralph Macchio, cara. Daqui a pouco eu estou lá gravando e falei, Johnny Lawrence. Isso tem alguma coisa a ver com o Karate Kid? Eu falo, é, cara. Isso é um spin-off do Karate Kid. São eles... Vocês não me falaram, bicho? Passam um release. Porra, me falam alguma coisa. Só pra eu saber. Não falam nada, bicho. Você chega lá, grava o negócio sem nem saber o que você está fazendo. Sem nem saber o que está fazendo. Você está querendo saber o que vai acontecer? É, lógico. O negócio está bom pra cacete lá. Eu quero ver quando vem. Quero saber quando é que vem pra gente gravar logo, pô. Exatamente. Eu não terminei nem a última temporada. Eu acho que é ano que vem só. Cara, eu assisti num dia só. O quê? A primeira, a segunda e a terceira temporada eu vim em dois dias, assim, seguidos. E dá? Comecei num dia de manhã. Você não fez mais nada, né? Não. Foi só isso. É por isso que você estava com sono um dia desse? Não, não. Faz tempo. Só pra uma coisa que aconteceu semelhante comigo e minha mulher aqui, a gente veio fazer um evento aqui em São Paulo e colocaram a gente num motel. Você se importa de ficar num motel? De jeito nenhum, pô. Puta num motel cheio de aquelas coisas. É gostoso ficar em motel, né? É, não. E a gente estava muito viciado em Breaking Bad. Porra, aquele negócio eu também viciei, cara. Bicho, a gente trouxe o Apple TV. Tô ligado. E ficamos três dias. Nós vimos duas temporadas em dois dias. E nem transou. Imagina. O que? Com o Breaking Bad vai transar? Exatamente. Transar ou transa em casa, né? Porra, bicho. Uma camona daquela. Porra, só tinha que sair a noite pro evento. Acabou o dia inteiro vendo o Breaking Bad, cara. Eu já fiz isso também com Lost. Eu revi Lost com a minha mulher também. E você viu o spin-off do Breaking Bad já? O Better Call Saul? Não é bom pra caramba? Sensacional. Já saiu a última temporada ou não? Não, vai sair ainda e tá... Eu acho que é uma das três melhores séries do Netflix em disparadas. Eu também acho. Eu não esperava nada disso. Eu só assisti porque me falaram tão bem. E o cara é muito foda, né? Muito bom. O ator é muito bom. E ele é fodão esse cara. Ele escreve, ele dirige. Eu não sabia. Ele tem uma cara meio de bobão, né? É. Não, ele vai fazer um filme agora tipo John Wick. Você viu o filme novo dele? É, que ele vai pra porradaria. Que ele vai pra porradaria e mata os... E é com o diretor de John Wick. É? É. Na mesma pegada. Tem uma cena dele no ônibus que os caras começam a zoar. Ou no metrô, né? Começa a zoar e ele começa a destruir os caras, velho. E é um ator que eu nunca achei que... Nunca. Ele escrevia tipo Zero Night Live, assim. Nesse nível. É? O cara é tipo gênio. É quase gênio. Ele dirige. Ele é fodão, cara. E é engraçado que na série, na Better Call Saul, ele até faz piada. Porque ele é meio parecido com o Kevin Costner. É, tem uma mulher que ele pega, né? É, que ele pegava porque falava que era o Kevin Costner. A mulher acorda no cordão de manhã. Você não é o Kevin Costner? Porra, aquela mulher devia estar muito bem. É. É que nem a mulher dormir comigo achando que é o Robert Downey Jr., né? Fala, porra, calma. Pode acordar, bicho. Aqui, ó. Robert Downey Jr. Se a mulher estiver bêbada, se a mulher estiver bêbada, eu meto um inglês aí e falo, porra, é o Homem de Ferro, cara. Cara, você tem mais história de dublagem legal assim que você...